Item 16, processo 48.500, 49.07.2014, 47. Análise do relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão da SPEBR transmissora CRS2 de energia limitada. Diretor relator, doutor André Pepitone. Em 2 de maio, foi celebrado o contrato de concessão número 13 de 2014 entre a União e a SPEBR transmissora CRS2 de energia, com interveniência e anuência da BRAX Energy de Desenvolvimento de Projetos e DLT Bandeirante Empreendimentos. E o contrato de concessão número 13, outorgou então à BR transmissora CRS2 a concessão de serviços públicos de transmissão para construir, operar e manter as instalações de transmissão que é caracterizado pelos seguintes empreendimentos, todos localizados no estado do Ceará. Então a construção de uma linha de transmissão em 230 KV Russas 2 Aracati 3, com extensão de aproximadamente 65 km, da subestação Aracati 3 em 230 KV, da ICG composta por dois transformadores 230 barra 138 KV e da subestação Aracati 3 em 138 KV. E as obras visam o reforço necessário para o escoamento das vencedoras do leilão A-5 lá de 2011. E o prazo contratual para entrar em operação comercial do empreendimento é 22 meses a partir da assinatura do contrato de concessão. E por meio do ofício de 27 de junho de 2014, a SCT solicitou então à empresa providenciar a emissão do endosso da apólice do seguro emitida pela Fairfax Brasil Seguros com as adequações necessárias. A SFE, em 12 de agosto de 2014, determinou à empresa atualizar até o décimo dia de cada mês o sistema de gestão de transmissão SIGET com as informações relativas às obras. E pelo termo de notificação 181 de 24 de novembro de 2014, a transmissora foi notificada pelo não envio de informações relativas ao SIGET e a concessionária manifestou-se ao termo de notificação por intermédio de carta de 9 de dezembro de 2014. E a fiscalização do ANEL, então, por meio de termo de notificação de 27 de janeiro de 2015, determinou à transmissora apresentar cópia dos documentos que comprovassem a execução dos marcos intermediários da implantação do empreendimento. A transmissora não se manifestou e descumpriu a determinação do envio de cópia dos documentos solicitados. Em fevereiro de 2015, pelo termo de notificação 5, a fiscalização agora econômica e financeira também notificou a empresa pelo não envio de informações periódicas obrigatórias e determinou que a concessionária enviasse informações do BMP. E pela carta de 12 de fevereiro, a SPA Energia dos Ventos, consórcio formado pelas empresas Alupar, comunicou à concessão da transmissão o risco de à transmissora não disponibilizar as instalações de transmissão para escoar a energia dos parques eólicos do leilão de 2011. E em 18 de fevereiro, a Energia dos Ventos também cientificou a SCT de que se reunira com representantes da Brax Energy, em 16 de setembro de 2014, para discutir questões referentes ao acesso à ICG Aracati. E por intermédio de ofício de 24 de fevereiro de 2015, a SCT solicitou então a apresentação integral do projeto básico empreendimento. Em 2 de março, mediante correspondência, a geradora Energia dos Ventos requeriu informações sobre o local de implantação da ICG Aracati 3 e o ressarcimento dos custos com a elaboração dos relatórios R2 e R3, que subsidiaram o edital 13-2013. O ANS também, em 16 de março, manifestou e informou ao ANEL sobre a pendência de assinatura e da devolução do CPST pela transmissora. Em 1 de abril de 2015, o ANS informou o recebimento do CPST da BR-Transmissora, eliminando com atraso a pendência informada à ANEL. A transmissora não se manifestou em relação ao TND-SFF e descumpriu a determinação do envio de informações do MMP e, diante disso, foi lavrado o alto de infração em 1.009, o qual estabeleceu multa de R$ 77 mil aproximadamente concessionário. Já em maio agora de 2015, a geradora Eólica informou que, desde a assinatura do contrato de concessão com a transmissora, vinha exaustivamente buscando contratar a transmissora a fim de definir um cronograma, o projeto e o contrato de conexão, porém sem sucesso. E assim, diante desse histórico de inadimplemento, a SFF, a Fiscalização Econômica Financeira e do Serviço de Eletricidade da ANEL e a Superintendência de Concessão de Transmissão, por meio de nota técnica conjunta das três áreas de número 78, de 10 de junho, apresentaram, então, um relatório de comunicação de falhas e transgressões, no qual atestam o descumprimento de diversos itens contratuais pela empresa. E estabelecem prazo de 45 dias para que as falhas sejam regularizadas, para que se apresente o plano de recuperação do cronograma e para que se comprove a captação de recursos financeiros e os gastos com o pessoal, material, serviço de terceiro, ou seja, que faça e que prove que a obra está andando. E na vigésima sessão de sorteio público ordinário, de 22 de junho, fui sorteado o relator da matéria, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui da análise do relatório de falhas, o encaminhamento do relatório de comunicação de falhas e transgressões a um concessionário de serviço público de transmissão. O fundamento está no artigo 38 da lei 8987. Entende à procuradoria que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Senhor diretor, e se não houver objeção, vou direto ao dispositivo. Já o voto, o relatório já é bem expressivo, é que no caso não tem fundamentação, é só relato dos fatos, ou seja, constante inadimplemento da empresa com as obrigações para com o setor elétrico. Então, a partir dessa argumentação e das considerações apresentadas, no processo 48.500.000.4907.2014.47, voto para autorizar a superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade a cientificar a SP-EBR, transmissora searense 2 de energia, das circunstâncias apontadas pela fiscalização, anexar o relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão 13, estabelecendo 45 dias para que a situação seja regularizada e, caso a argumentação não seja satisfatória, para logo, lavar a termo de intimação para inaugurar o processo de revogação da outorga. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu, por cientificar a SP-EBR, transmissora searense 2, de energia limitada, da circunstância apontada pela fiscalização, anexar o relatório de comunicação de falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão 13, 2014, estabelecendo o prazo de até 45 dias para regularizar a situação. E, lavrar o termo de intimação, caso a argumentação não seja satisfatória, para inaugurar o processo de revogação da outorga. Próximo item.